Fala galera, Ricardinho Paraíso na área! Gente, acabei de chegar de viagem e olha o que estava me esperando! Ha 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 ha! Meu Cilebrina Best Travel Paradise Mini Collection! Ha 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 ha! Quantos mais adjetivos vou falar sobre esse pequeno grande canhão? Gente, é o seguinte, eu vou aqui abrir para vocês. E vamos ver o que acontece! Tchau! 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 É isso aí, gente. No próximo vídeo, eu vou gravar um grupo pra vocês. Te vejo daqui a pouco, Walsh, hein? 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 Daqui a pouco. Daqui a pouco.